Já fez seu primeiro acesso, mas não encontrou o que estava procurando dentro da plataforma? Calma que a gente te explica. Os materiais da nossa plataforma são agrupados em diferentes cards, biblioteca de posts, dicas rápidas, vídeos sai, campanha de matrículas e uma área com tutorial detalhado sobre a plataforma. Em biblioteca de posts você encontra datas comemorativas atualizadas a cada mês, peças sobre os materiais do SAI digital, posts de dicas e orientações para auxiliar suas estratégias de criação de conteúdo e materiais que contemplam todas as novidades do SAI para sua escola. Em dicas rápidas disponibilizamos algumas pílulas em vídeo para alavancar suas estratégias de comunicação escolar. No card vídeo SAI disponibilizamos vídeos institucionais, apresentações da solução SAI dentro da sua escola, tutoriais apresentando nossa tecnologia e muito mais. Dentro do card EU TENHO UM MUNDO PARA COLORIR estão alocados os três pilares da nossa campanha. Peças físicas, peças digitais e nossas trilhas de aprendizado. Uma dica legal é sobre as trilhas de aprendizado. O passo 6 oferece um compilado de boas práticas para você colocar a mão na massa e desenvolver estratégias de marketing educacional incríveis, além de contar com convidados especiais. Não deixe de conferir cada um desses materiais. Acesse agencia.sai.digital agora mesmo. Obrigada por desbravar o caminho para uma educação excelente e acessível com a gente. Até a próxima! Tchau!